Que Outra Cidade Entre dois braços de água Um de sal, outro de nada Água doce, água salgada Águas que abraçam a espuma É em Lisboa que o Tejo chega ao mar É em Lisboa que o mar azul recebe o rio E essa brisa que nos faz Formaças de viagem Brisa fresca que reclama As nossas almas ausentes Suave Cidade Doçada 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 Moro Em Lisboa E a tarde Paraná Suave cidade Doçada do mar Moro em Lisboa E a tarde cai Moro em Lisboa Moro em Lisboa Moro em Lisboa E a tarde cai Moro em Lisboa Moro em Lisboa